Então, eu sugiro a vocês, nesse momento, olhar essa figura do livro Lávio Vassantulado, que tem o desenho da pessoa de construção mais vata, fita e capa, e ver como é que elas são interessantemente diferentes. Falando sobre vata. Quais são os desequilíbrios de vata? A gente agora vai focar muito vata, aquilo que move. Quais são os desequilíbrios de vata? Físico ou psicológico? Desequilíbrios. Ansiedade. Ansiedade. Tontura. Pouca memória. Pouca memória, esquecimento. Tontura. Tontura. Intabilidade. Constipação. Constipação. Constipação, prioritariamente intestinal. Frio. Problemas de ouvido. Frio nas extremidades, principalmente. Problemas de ouvido. Problemas de garganta. O Daniel falou pele seca. Pele seca. Mais o quê? Rigidez articulares. Rigidez articulares. Insegurança. Insônia. Insônia. Solano agitado. Cansaço repentino. Coitado. Cãibra. Cãibra pode ser. É uma cãibra mais infrigidada. Não é aquela cãibra que fica mais... É uma cãibra um pouco mais diferente. Tem uma relação muscular um pouco mais diferente. Agitação. Agitação mental. Os lugares. Vamos pegar a folha a seguir da nossa pochila. Mais um chart do bastante claro. Olha onde é que o eslovata se acumula mais. Então vamos descrever problemas que a gente tem aí nesses lugares. O colo. Intestino. Preso. Geração de gases. Flatulência. Estufamento abdominal. Mas prioritariamente constipação. Na pélvis. Dores na bacia. Dores na lombar. Mulheres de vato tem mais tendência a osteoporose? Osteoporose. Perda de tecido ósseo. Os ossos e também o tecido medular. Queda de cabelo. Cabelo frágil. Cabelo quebradiço. Dores em qualquer lugar do corpo. Mas principalmente nos sentidos. Qualquer sentido que dói. Dores em desistência a dor, né? Isso. Ciática. Sensação de falta de chão. Que eu falei já com a minha insegurança. Muita dor. Laringologia. Todo esse canal de garganta, nariz e ouvido. Todo esse sistema. É um sistema onde o vato normalmente castiga. Fácil. Rinite é uma palavra muito característica para vato. Não estou dizendo it. Rinite. Achei que era mais... Ah, pelo it? Não. It é inflamação. As coisas são inflamações. É. Inflamações não necessariamente são inflamações quentes. A gente tem muita essa noção assim. Ah, está inflamado. Está quente. Mas a inflamação não necessariamente tem calor. Por definição. Ok? E perda de massa óssea, fragilidade estrutural, juntas estalando, apetite instável, indecisão diante da vida, mudança exagerada de opiniões e oposições, falta de clareza, objetivos. Num estado tamásico, falta de caráter, que consegue fazer qualquer papel. Ok? Então, série do Descubra-se, o segundo vídeo fala sobre vato, estado psático, rajásico e talmásico, para o aspecto mais psicológico, síndrome do pânico, hiperatilidade, esquizofrenia, Alzheimer também, mas Alzheimer tem algum componente de pânico de pânico também. Ah, é? É. É... AVC também é uma coisa que é... Qualquer coisa relacionada à obstrução do fluxo também está dentro de vato. Será? Parkinson também, bipolar um tanto. Então, vocês viram que os desequilíbrios de vata são um montão. Não dá nem para anotar tudo. Mas, o que a gente quer é falar o seguinte, quando a gente for seguir uma alimentação antivata, a gente vai estar seguindo uma alimentação antivata por conta dos desequilíbrios e não necessariamente por conta da constituição da pessoa, certo isso? Então, por exemplo, eu que tenho uma constituição pitacar, hoje, no final do dia, eu vou estar bateado, por conta da minha rotina hoje. Eu vou seguir uma alimentação antivata, certo? A gente está numa época do ano, onde é o inverno seco ainda. Isso agrava mais o vato também. Então, mais um fator que está deixando necessário ter uma alimentação antivata nesse momento. Então, por exemplo, eu vou comer a paçoquinha, que é uma coisa extremamente antivata, tem tônico vata lá dentro e aquilo dali vai dar uma aliviada no meu sistema. Ok? Você consegue tratar essas questões articulares com a alimentação? Então, a gente vai falar sobre até onde a alimentação resolve. E até onde a alimentação é importante para que possa ser resolvida. De uma forma mais clara agora, a alimentação, por si só, não é capaz de resolver problemas articulares de uma maneira terminativa. Então, desequilíbrio de vata, perda de tecido, perda de memória, perda de qualquer coisa. Perda de sentido da vida, perda de orientação, perda de equilíbrio, certo? Perda da carteira, do celular, da agenda da Ramião que esqueceu. Perdeu alguma coisa. Ela é mais prejudicada. O que que são... Mas a gente já nem fica mais grave com isso, né, também? Porque ele já é tão normado. O que que são os fatores que agravam vata e quais são os proibidões de vata? Bom, os fatores que agravam vata, as características que agravam vata, vamos lá. Seco. Frio. Frio. Movimento instável, o vento. Excesso de estímulo. E é dentro do instável também. Áspero. Duro. Sutil. Esses atributos agravam vata. Então, toda a nossa alimentação vai fazer para cuidar de vata. A gente não está falando de vata com ama aqui. A gente está falando de vata. Vamos compensar esses atributos quando eles estiverem em excesso. Quais são os proibidões na vida do vata? Isso não é no Arveira Mais Saúde 2, tá assim lindo. O que eu chamo de versões venenosas de vata PTK, eles são assim extremamente hilários. Eu acho que é imperdível assistir essa descrição do que que é um vata super desequilibrado, o que que é um pita super desequilibrado, etc. O que são os proibidões na vida de um vata, olha só que legal, sabonete, no certo sentido. Vata que já tem a pele seca, ainda fica lavando a pele com sabonete todo dia, é tipo destruição da última gordura que ele tinha. Ficar passando shampoo na cabeça do vata todo dia, ficar comendo frio, ficar comendo cru, ficar comendo congelado, ficar comendo em ambiente agitado. Comendo andando na rua. Comendo andando na rua, falando no celular. É que deve ser o que ele mostra a gente fazer. Escutando música alta. Comendo muita coisa seca. Granola, biscoito globo, aquela pipoquinha, cocô de rato. Comendo muita coisa sem gosto, que não estimule o arginho dele. Comendo muita coisa fria, eu já falei, né? Comendo água, água gelada. Água gelada. Olha que delícia o tal do biscoito globo aqui. Água gelada. Qualquer coisa gelada. Qualquer coisa gelada. Ficar no ar condicionado, trabalhando em ambientes secos e frios e impessoais. Tá lá no escritório. Ok? Proibidão no sentido de que ele tem que entender o quanto aquilo faz mal a fisiologia dele. Certo? Não dá nenhuma importância à alimentação, ao sono ou às espretas. Vata, desculpa Vata, mas você tem um corpo, você precisa botar ele para dormir. Você precisa levar ele para o trono. Você precisa fazer o que você coma, de vez em quando. Vai ficar muito tempo sem comer. Vai ficar muito tempo sem comer. Certo? Esses são os proibidões de Vata. Mas, basicamente, se você quer um ou dois, café, cigarro, coisas que esquentam e aceleram muito a pessoa. Droga. Secam. Qualquer droga, qualquer produto de limpeza. Café é o proibidão. É, o proibidão. Você fala do cru? Cru eu já falei. E a Lau, é bastante fale, né? Ele fala que vinho não é bom, mas cerveja é. É, então. É, porque depende da cerveja, na verdade. Mas a cerveja, ela está com o álcool menos etílico, no sentido assim, está menos destilado. Então, qualquer destilada é muito ruim para Vata também. Vodka, então, ou cachaça, sai da frente. É instantâneo. Bom, agora vamos focar nos corretivos. Certo? De uma maneira geral, excesso, qualquer excesso agrava Vata. Qualquer excesso de qualquer coisa agrava Vata. Vata é suave como uma flor. E sempre que você bate nela mais, ela, mesmo que você não seja ultra agressivo, se fala o fato de você não ser delicado, isso já destrói a flor. Ok? O que não torna todos os Vatas florezinhos. Mas, entenda a delicadeza do Vata. Certo? Bom, vamos fazer um panorama geral de corretivos para Vata. Certo? Segunda sessão. Onde eu apresento para a pessoa algumas linhas gerais do que é uma rotina antiválgica. Acorda entre os três, o mais tarde de todos. Próximo ao nascer do sol. De preferência, tendo dormido. Porque isso nem sempre é uma coisa segura na vida de um bar. Muitas vezes é ao contrário. E toma um pouco de água morna. Pode raspar a língua com a água morna com limão. O que você quer fazer? A rotina antiválgica. Isso. Isso vai ser muito importante quando a gente falar da desintoxicação. E, a princípio, vai fazer uma oleação com óleo morno de óleo de ergenim. E tomar um banho morninho, quentinho. Existe o pranayama do nauli, que é um que você movimenta o teu intestino para estimular o teu movimento cristáltico. Mas o ideal é que você esteja com uma quantidade de oleosidade suficiente para o intestino do Vata funcionar todo dia. A gente vai chegar lá no final do dia com a trífona. A gente muda aí. Aí, depois que você fez isso, o Vata precisa se aquecer. Ele precisa mexer um pouco as articulações. Fazer algumas saldações do sol suave, ou qualquer tipo de aquecimento das articulações. Prestar uma atenção na respiração e prestar atenção no movimento. A saldação do sol é especialmente pouca, porque trabalha muito a coluna. Mas nem todo mundo pode, porque normalmente o Vata tem problema do joelho e disso naquele dia do dia do dia. Aí vai e tenha uma alimentação de manhã com um chazinho e uma torradinha. Pequeno, porque Vata é que nem passarinho. Toma ele um pouquinho. Aí depois de um tempo vai e come mais um. Não sei como morre. Sempre com uma perspectiva de comer com alguma coisa que estimule o acne dele. Então pode ser um orégano, um manjericão, um alecrim, alguma coisa nesse sentido. A torrada não seria seco demais. Mas aí a gente põe um azeite ou um guico. Certo? É um alimento de fácil digestibilidade. Poderia ser também um pouquinho de inhame, dependendo da época do ano. Mas e essa torradinha nem precisaria, né? Porque não é aquela coisa que não vai estar com fome nessa hora. É, mas aí a gente tomou um chá de gengibre ali para estimular. Aí o Vata deu uma mordida e ficou satisfeito. Pronto. Pelo menos alimentou alguma coisa. É mais um pouquinho de freio do que a poupita, né? Essa torrada de frio. É, é porque o Vata pode desnutrir muito rápido. Se você demora, numa semana ele já sumiu. Desapareceu, não só da tua frente, mas desse planeta também. Pode ser suco verde? O suco verde é um terror na vida do Vata, na senhorada. É, isso agrava o Vata, deixa o intestino dele preso, que é uma beleza. Espetáculo. Certo? É aquela coisa saudável que faz mal. Isso, aquela coisa saudável que faz mal. O suco verde é uma coisa muito delicada na vida do Vata. Porque o verde, ele é amargo e é distingente, que são sabores que agravam o Vata. Então tem que ser no horário certo isso. E é meio-dia. Oi? Que horário é meio-dia? Dez da manhã, se tá com calor. Se não tá com calor, nada cru. Essa é uma regra importante, não só na vida do Vata, mas obrigatoriamente na vida do Vata. Não tá com calor, nada cru. Se tiver com calor, pode. Se tiver com calor, pode comer, desde que esteja com os picantes suaves. Tipo, gengibre, ou manjericão, ou alecrim, etc. Vata não come nada sem estar com ervinha. Comida de Vata sem erva, que seja estimulante do Agni, suavemente, é uma tragédia. Porque no meio, ele vai perder a fome. Ele vai falar assim, ai, já não tô mais com vontade de comer. Vatas adoram, no meio do prato, falar, ah, mas esteja fome. É porque não tá estimulando o Agni. Ok? Aí lá por volta de nove, dez da manhã. Uma coisa, um mingau de aveia, tá tudo bem pro Vata? Depende de ser uma pessoa mais pita, certo? Porque o mingau de aveia já é mais pesado pra esse horário. O mingau de aveia poderia ser por volta das dez da manhã. Mas nesse horário, só uma pessoa, um pita Vata, tá? Um cafavata ou não. Muito pesado. Aí, dez da manhã, fez uma refeição que tenha tarrinho. Vata, tem que sempre comer muito gergelim. O gergelim, ele é a solução da vida do Vata. Tem que casar com gergelim e com cominho. Leite de gergelim? Tudo, pode ser. Mas assim, gergelim pra tudo quanto é canto. Tá? E aí, antes do almoço, fazer natiôdum. Seria muito bom, ou a respiração que a gente fez, arenas alternadas. Seria muito bom que o Vata fizesse algum grau de atividade física suave de manhã. Do tipo tai chi, caminhada, ou qualquer coisa assim. Nada agitado demais. Vata, ele não tem que aprender a acumular energia que ele fica gastando porque os cotovelos não ficam parados. Certo? Na hora do almoço, uma refeição que tenha principalmente o atributo do um tuoso, que tenha guia, que tenha óleo de gergelim. Em termos proporcionais, tem muito mais carboidrato do que proteína no prato do Vata. Precisa? Sim. E esse carboidrato sempre tem picantes suaves pra garantir a digestibilidade dele. Pimenta é? Pimenta é um picante drástico. Picante suave são essas ervas que a gente põe na pizza. Pimenta, o Vata, tem que tomar com cuidado. É, porque pimenta, se for forte demais, ela cerca o sistema. É mais pro Kafa, né? É mais pro Kafa. Pimenta é pro Kafa, ervas de Provence é pra o Vata. Eu gosto de uma coisinha exótica. Certo? Bom, aí na hora do almoço, é importante ele não fazer o Nat Shodhana e fazer o Shavasana, sabe? Antes, um relaxamento, pra que a mente dele acende. E ele coma tudo quentinho, tudo morninho. Tudo numa panelinha de barro que ficou esquentada na comida. Que ele coma quente até o final. O Vata tem que comer quente até o final. E o Vata, ele é o, digamos assim, o único que tem uma autorização maior durante a refeição de ficar sorvendo um chá digestivo quente durante a refeição. Um chá de gengibre, um chá de hortelã, um chá de canela, um chazinho. Mas ele dá um bolinho assim, só pra manter a boca na mão. De tarde, umas duas, três horas depois de comer, lá por volta do meio-dia, lá por volta de quatro da tarde, é o horário dele comer alguma coisa que seja um tuosa. É o horário do Vata comer laticínio. É o horário do Vata tomar chá. É o horário do Vata comer um queijo quente com as ervinhas. Qualquer coisa em que o Vata come, seja doce ou salgada, tem que ter ervas estimulantes do acne. Pra estabilizar o acne, pra deixar ele menos bichando, irregular, agitado. Então, quatro horas é queijo com ervas e gui. Laticínios é um ótimo horário, mas castanhas também é excelente. E, eventualmente, o ovo também é uma coisa que pode cair nesse horário aí. Então, a proteína de manhã não caiu? A proteína pro Vata, ele tem... O ovo, apesar de ele não ser proteica, não tem um atributo muito guru, que é pesado. Então, se você cozinha ele com curva, medica ele, é uma coisa que funciona pra Vata. Mas de manhã... O leite também é proteína. De manhã, não precisa, assim. A gente só dá proteínas pro Vata que assentam ele. Feijões, não. Que deixam ele mais nas nuvens e movidas em N, P. Gás natural pessoal. Ok? O quão feijão? O Vata, a princípio, come poucas leguminosas. Ele come mais oleaginosas. O Vata não precisa diminuir a quantidade de proteína. Todos os feijões que for comer, é com aquela receita do feijão sem pão. Que leva cúrcuma, cominho e louco. E lentilha? Todas as leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Todas essas dicotiledonas. Isso já é bom pro pito. Isso já é muito bom pro pito. E aí, lá por volta de seis, sete da tarde, começar a tomar chá. E, de repente, dependendo da época do ano, ir mais pra uma opção, tipo sopa. O Vata, mais, assim, categórico, jamais vai jantar salada de noite. Pode estar no Sahara, no Sahara não, que não é quente, de noite. Mas pode estar na Amazônia, calor de 40 graus, de noite, ele não come salada. Eu não sei o que eu quero ver, ficar estofado pra todo sempre. Tem Vata que adora, porque assim fica com uma barriguinha. Brincadeira, tá, gente? Isso daí é só pra descontrair. Certo? Negue legume? Legume, sim. Mas, principalmente, com uma sala Vata, que leva temperos como cominho, fenogrego. Folhas? Calma. Folhas só passadas na frigideira. E sempre com tempero. Vata sempre com tempero. Isso. Noite ou mesmo no almoço? Em qualquer horário que Vata for comer folha, ela tem que estar murcha na panela. Sempre com óleo de gergelim, aí joga uma maçala com temperos de Vata, esquenta esse óleo, dá uma amornada nesse óleo, acorda o cheiro, pega as folhas e joga ali, você faz uma folha mistada. Certo? E os tratamentos por excelência, uma rotina de Vata, é oleação. Oleação na pele. Oleação no nariz, com anotália. Oleação no ouvido, com óleo morno de gergelim. E oleação retal, que é o base, que é o supremo método de tratamento de Vata. No ayurveda, é claro que na nossa cultura ocidental isso fica um pouco esquisito, mas enquanto o intestino grosso do Vata estiver seco, dificilmente você vai conseguir manter ele saudável. A forma mais eficaz de botar óleo no intestino grosso do Vata é lá direto com uma sonda, óleo de gergelim morno com uma pitadinha de sal. Então assim, na rotina do Vata, diária tem que ter o aviação. Tem que botar no nariz e pelo menos uma vez, duas vezes por semana, botar no ouvido o óleo novo. Agora, sem o baste, sem um enema uma vez por semana, no mínimo, o ideal seria duas, dificilmente você vai ter um Vata saudável. Assim, sabe, saudável, sem estar perdendo tecido de uma maneira drástica. A gente absorve, principalmente, uma parte grande que faz a gente não perder energia no intestino grosso. O intestino grosso e o pulmão absorvem prano. E se o teu intestino grosso não funciona, o Vata fica sempre cansado. Sempre, aí vem um rompante de energia nesse modo, depois fica cansado de novo. Certo? Tchau, tchau. Tchau.